Faça o que for preciso pra ter você Vem aqui perto de mim Te desabo com um sorriso E sei que não vou te perder outra vez Não vou deixar ninguém me separar Não vou permitir você se magoar Juro que vou até o sol Trazer pra você a luz do amor Vou até o fim ou mais além Só pra fazer voltar a brilhar A luz do seu olhar Deus tá sempre aqui Pra dizer que você precisa ouvir Me dê a sua mão E juntos nunca dizer adeus Não vou deixar ninguém me separar Não vou permitir você se magoar Juro que vou até o sol Trazer pra você a luz do amor Vou até o fim ou mais além Só pra fazer voltar a brilhar A luz do seu olhar A luz do seu olhar A luz do seu olhar A luz do seu olhar